A deputada Catarina Martins. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, o Primeiro-Ministro iniciou o debate do Orçamento do Estado com um esquecimento e um truque. Esqueceu-se que este não é o primeiro Orçamento que apresenta, mas o terceiro, e que está na hora de avaliar o desastroso resultado social e económico da sua política. Para fugir a essa mesma avaliação, fez o truque de costume. Anunciou pela inésima vez que quer diminuir os impostos. Depois de terem aumentado o IRS dos trabalhadores em 30%, taxado as pensões de toda forma efeitio, aumentado o IVA até aos mais altos níveis da Europa, vem agora prometer que um dia qualquer, quem sabe no deção nunca, os impostos hão de descer. Entretanto, no momento da verdade, os impostos sobre quem trabalha continuam ao nível do esbulho e os salários e as pensões a descer. Mas as falhas de memória e os truques não se ficam por aqui. A primeira falsidade, na verdade a que está na origem de toda a política do Governo, é a sua ideia sobre o papel do Estado. Chegámos onde chegámos, repetem todos os dias PSD e CDS, por causa do peso do Estado. Na cartilha ideológica que a direita recita sem parar, tudo o que é público é mau, tudo o que é privado reluz. É o peso do Estado que impede o crescimento da economia, dizem-nos. São os salários dos funcionários públicos ou as prestações sociais ou serviços públicos que arruinaram a economia, dizem-nos. Nada mais falso. E o Governo sabe o bem. É por isso que no preguiçoso e mal amanhado guião do Estado, nunca se usa nenhum dado comparativo com os restantes países europeus. Mas se o Governo não faz as contas, fazêmo-las nós. O peso da despesa pública em Portugal é de 47% do produto contra 50% da zona euro. E isto são os números de 2012, antes dos brutais cortes que o Governo efetuou em 2013. O mesmo nos salários dos funcionários, 10,1% do produto em Portugal, muito abaixo da média europeia e a léguas dos 16% da França ou 18% da Dinamarca. Só o ano passado, a função pública perdeu 5 em cada 100 funcionários. Ao contrário do que repete a direita, a pergunta não é se nós nos podemos dar ao luxo de ter Estado Social, que é a condição de igualdade que fez a nossa democracia, mas, pelo contrário, nos podemos dar ao luxo de não ter Estado Social. O Estado Social não é apenas condição de igualdade, mas também de desenvolvimento económico. Sejamos claros, menos Estado Social, como se defende neste Orçamento do Estado, é outra forma de aumentar impostos. PSD e CDS não têm feito mais do que dividir Portugal em dois, tentando atirar trabalhadores do setor privado contra trabalhadores do setor público, empregados contra desempregados, trabalhadores no ativo contra reformados, contribuintes contra beneficiários de apoios sociais. Senhoras e senhores deputados, não há dois países. Há um único Portugal, um país de gente que trabalha, gente remediada na sua gigantesca maioria, mas onde quem trabalha contribui para garantir os cuidados mínimos na velhice e na saúde e a educação para todos. Neste país, só quem trabalha conhece as dificuldades e é capaz da solidariedade e do respeito. É quem trabalha que aguenta este país. Senhoras e senhores deputados, a austeridade falhou a consolidação orçamental de forma estrondosa. O déficit real em 2011 foi de 7,4%, 6,4% em 2012, 5,9% em 2013. Nenhuma meta foi cumprida e, apesar de toda a austeridade, o déficit quase não se mexe e a dívida disparou. É este o resultado de 25 mil milhões de euros em cortes salariais e aumento de impostos. O déficit desceu, ao longo destes três anos, 3 mil milhões de euros. São 22 mil milhões de euros do nosso dinheiro deitados diretamente para o lixo. Pior, é o próprio Governo quem reconhece que sem as medidas de austeridade do orçamento apresentado por Vítor Gaspar em 2012, o ano do enorme aumento de impostos, o déficit teria ficado nos 5,8%. Resumindo, ficámos mais pobres para nada, ou melhor, ficámos mais pobres para a Troika e o Governo fazerem de milhões de portugueses e portuguesas as cobaias de um violento programa de engenharia social. Se o primeiro resgate destruiu a economia e esvaziou o país, um segundo resgate teria consequências inimagináveis. É por isso que o Governo tenta encontrar, permanentemente, bodes expiatórios para o falhanço da sua obstinada política. Só assim destesplica a senha da direita contra o Tribunal Constitucional. Passos Coelho e Paulo Portas pretendem responsabilizar, em maio de 2014, a Constituição que há muito desejam terraplanar e os juízes do Tribunal Constitucional pelo caos económico e social em que a política de austeridade lança o país. Senhoras e senhores deputados, não é a Constituição ou um coletivo de 13 juízes que deixam o país a um passo do abismo. Pelo contrário, é a existência de uma Constituição que resulta do contrato social da democracia e que não foi feita para se moldar aos interesses e pressões da banca ou do Governo que circunstancialmente ocupa o lugar, que faz de Portugal um Estado de Direito. Portugal é uma democracia e um Estado de Direito e não um protetorado, como, vergonhosamente, o Vice-Primeiro-Ministro passa os dias a repetir. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda rejeita esta chantagem e apresenta um programa orçamental que assenta no essencial, focando-se em três eixos centrais. Uma reforma fiscal corajosa e justa, taxando as grandes fortunas e protegendo pensões e salários, defendendo a equidade social. Renegociação da dívida, com um programa para a diminuição do seu peso no PIB e a indexação dos juros ao crescimento da economia e às exportações, garantindo a sua sustentabilidade. A solução apresentada por Vítor Gaspar e continuada neste novo velho ciclo do Governo é prolongar a austeridade por mais 20 ou 30 anos para pagar uma dívida que todos percebemos que é impagável. Não há democracia que resista, não há economia que sobreviva a este programa. Medidas também para a recuperação da economia e do emprego, apostando no investimento público de proximidade, como é o caso da reabilitação urbana. A reposição dos salários ou pensões, bem como a diminuição do IVA, permitirá recuperar dezenas de milhares de postos de trabalho e diminuir os encargos do Estado em prestações sociais. A escolha que se coloca em democracia é entre a chantagem do abismo e da doentia repetição de tudo o que tem falhado nos últimos três anos ou a urgência de defender um país aonde a imigração não seja a primeira e a última opção. Dirão que as propostas que fazemos não são isentas de dificuldades. Sabemos bem, mas são as escolhas possíveis e necessárias. Impossível é insistir num rumo que destrói a cada dia mais de 500 postos de trabalho e ver a cada dia 300 portugueses e portuguesas em idade ativa a abandonar o país. Impossível é cortar mais nas pensões que no país do desemprego sustentam três gerações. Impossível é viver o paradoxo cruel de um país que tem cada vez menos crianças e cada vez mais crianças pobres. Impossível é aceitar a destruição da cultura, da escola, do Serviço Nacional de Saúde, da segurança social. Impossível é aceitar o jugo permanente da finança internacional. Senhoras e senhores deputados, as escolhas difíceis da soberania e da renegociação da dívida, da equidade fiscal e da recusa da chantagem dos grandes grupos económicos são as únicas escolhas possíveis para um país digno, com gente dentro. Entre o abismo e o futuro não hesitamos. Escolhemos um futuro em liberdade. Obrigada. Aplausos. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.